Temos vindo a dar-vos aqui todas as novidades que vamos saber acerca do Fator X. Quem é o júri, quem é que foi escolhido para apresentar o programa, os repórteres de serviço, vocês já estão a par de tudo. Muito se falou em torno da estreia do programa da SIC e já todos andavam a dizer ai e tal, contra a Azeite que há do outro lado, eles não vão ter hipóteses e não sei o quê. Pois, não só tiveram hipóteses como ganharam o Fator X com 1.489.000 espectadores viram o Tio Manzarra e companhia, incluindo eu. Estava coladinha à televisão, mas também com o João Manzarra. Estreia amanhã na nossa Radical, à meia-noite e meia, a vida também é isto, as crónicas de João Dungo. A série segue a vida de João Campos e promete fazer rir. O pessoal da série vai cá estar amanhã, por isso não perco. É verdade, foi divulgada também a lista dos atores mais bem pagos nesta nova temporada de séries que começou recentemente. A dividir o quinto lugar estão Simon Baker, o mentalista, e três atores de uma série que já acabava urgentemente, Anatomy de Grey, são eles Sandra Ho, Ellen Pompeo e Patrick Dempsey. Basicamente, os protagonistas ganham 350 mil dólares por episódio. É verdade, só isto. Em quarto lugar aparece uma pessoa que a Maria vai dizer o nome. Mariska Harjitay. Essa, The Law and Order SUV, a Lei e Ordem Unidade Especial, que ganha apenas 400 mil dólares por episódio. Coitadinha. Mark Herman, do NCIS Investigação Criminal, vem em terceiro lugar com 525 mil dólares por episódio e fecha o capítulo das séries de crimes e daquelas séries de pessoas que seguem pistas com cotonetes. Adoro. Passamos finalmente para a comédia e dois dos primeiros lugares são dominados pela série Two and a Half Men, Dois Homens e Meio. John Cryer, o famoso Totó, Ellen Harper, ganha 650 mil dólares por episódio. E o primeiro lugar é de um gajo que não devia ganhar mais de 5 euros. Sim, estou a falar de Ashton Kutcher, que ganha 750 mil dólares por episódio. É o ator mais bem pago em televisão por arruinar uma série que seria muito melhor sem ele. É a vida, é a vida. É, sim. As séries são a minha cena e eu já ando sempre à procura de uma nova para começar. Uma das que acompanhei este verão foi Under the Dome, baseado no livro de Stephen King e produzida por Stephen Spielberg. A série fez tanto sucesso e teve tão bons resultados que a estação de televisão encomendou mais uma série futurista a Stephen Spielberg e parece que a protagonista já está escolhida. Estão prontos? Sim, sim. Halle Berry. A atriz estreia-se assim num papel para a televisão em Extant e será uma astronauta que regressa à casa depois de um ano em missão. É mais uma atriz que salta dos filmes para a TV. E ainda nas séries Os Simpsons, uma das melhores séries de animação de sempre, estão para durar e vão ter mais uma temporada. A notícia foi dada pela Fox, que está satisfeita com as audiências da 25ª temporada. Os Simpsons são já a série de animação mais longa da história dos Estados Unidos e a 26ª temporada terá 20 novos episódios a estrear entre 2014 e 2015. Muito se tem falado sobre a possível morte de uma das personagens principais da série, mas ainda nada se sabe, ficamos à espera e esperamos todos que não seja o Bart, nem o Homer, nem a Marge, nem o... Bem, o fenómeno Breaking Bad continua a dar o que falar. Apesar da série já ter acabado, os fãs continuam a querer mantê-la viva. Um grupo de pessoas quis ver como seria o famoso jogo Zork de 1980 se fosse passado no universo da série. Outro grupo publicou, e agora tapem os ouvidos, ok? Se ainda não viram série até ao fim, spoilers, publicaram um obituário para a personagem de Walter White num jornal de Albuquerque. Os fãs querem mais e mais. Uma das fãs mais famosas da série é Britney Spears, que tem trocado tweets com Aaron Paul, mas que apesar de muito fã, confessou que preferia que tivesse outro final. Os dois parecem estar a ficar amiguinhos e já há quem os tenha juntado. Em termos de... Não, queres saber como? Ora bem, a nova música de Britney chama-se Work Bitch. A expressão mais famosa da personagem de Aaron Paul na série é... Bitch. Estão a chegar lá? Não? Ok, então vejam isto. You and I. You and I. You want a hot body? You want a boob guy? You want another body? You better work, bitch! You want a Lamborghini? Sip martinis? Look hot in a bikini? You better work, bitch! You wanna live fancy? Live in a big mansion? Party and friends? You better work, bitch! You better work, bitch! You better work, bitch! You better work, bitch! Now get you up, bitch! Say my name. It's Britney, bitch. You're goddamn right. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho